Eu posso rodar para enriquecer o seu comentário, vamos lá. No Brasil, mais de 42 mil pessoas não estariam presas caso o porte de até 25 gramas de maconha fosse considerado de uso pessoal, como defendem alguns ministros. Os dados são do Atlas da Violência 2024, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. 42 mil 631 detentos não estariam no sistema prisional brasileiro se até 25 gramas de maconha e 10 gramas de cocaína fossem consideradas quantidades para uso pessoal e não tráfico. É o que diz a pesquisa. A libertação dessas pessoas poderia significar uma economia de 1 bilhão e 300 milhões de reais por ano para o Estado. Os números são ainda maiores se adotado o limite de até 100 gramas de maconha e 15 gramas de cocaína. Nesse caso, 67.583 pessoas poderiam ser beneficiadas, o que corresponderia a uma economia de 2 bilhões e 100 milhões de reais por ano. Se hoje o critério é social, se for preto e pobre, vai ser enquadrado como traficante, mesmo que tenha só 10 gramas de maconha. A tendência é essa, pesquisas, estudos têm provado. Já se ele for sobrinho de um deputado federal, por exemplo, primo, irmão, ele nem enquadrado vai ser, nem como usuário, vai ser liberado. Então, o ministro Gilmar Mendes tem razão, é ser uma questão social, é uma questão de justiça social, de equidade e é uma questão de saúde pública também. E mais, eu vou adiante, esse verdadeiro exército de usuários, quando um usuário que nunca foi preso, ele não tem ficha criminal, ele é colocado dentro de uma prisão, ele vai para o sistema prisional, ali uma fábrica de bandidagem. Ele vira mão de obra barata para o gráfico. Claro, ele vai arregimentado para outros crimes e aí ele entra na escola onde ele faz ensino médio, graduação e pós, durante a permanência. E basicamente é tráfico, né? Sim. São os comandos de tráfico. Aí ele vira. É mão de obra barata para ele. Exato, ele vira de usuário para traficante. Agora, Apoliana, eu queria uma abordagem sua rapidamente, do ponto de vista político, político, porque para quem vive nessa crispação com o Supremo, ah, o Supremo, está vendo, o Supremo é contra o povo, está vendo, o Supremo é isso, que são essa extrema direita, é mais combustível, né? Sim, eles têm feito essa propaganda nas redes sociais nas últimas 24 horas, desde que essa primeira etapa do julgamento foi encerrada, de apontar o dedo mais uma vez para a Suprema Corte, com a defesa dos valores cristãos, de que teve um, eu não lembro qual foi, do 01, do 02, do 03, do 05, do 010, pegou e falou nas redes sociais que, ah, agora vai ter sindicato de aviãozinho nas favelas, nas comunidades. Eu acho até que já deve existir esses sindicatos, ele é que não entende muito bem como é que funciona hoje o tráfico de drogas, que sim é organizado em muitas comunidades pelo Brasil afora. Então, virou combustível e ainda dentro desse aspecto político, eu acho que o Lula faz um aceno ao Congresso também nessa fala que ele deu hoje mais cedo ao site UOL, ao canal UOL, em que ele coloca-se, evitando que o Supremo debata, discuta sobre qualquer tema, para mim isso aí não passa de um afago no senhor Arthur Lira, que o Lula está tentando fazer nesse momento de tensão entre a própria administração e o Congresso Nacional. Um outro trecho da entrevista do presidente destacado pela Raniele foi a questão do PL do estupro, o PL do aborto. Raniele, disse que é uma carnificina, é isso? Carnificina contra as mulheres, Amadeu, é isso. O presidente se manifestou sobre esse PL que estava sendo debatido.